Hoje, abrindo espaço também para a solidariedade, para o amor ao próximo, que tem também sido marca registrada da nossa programação. Aqui ao meu lado, respeitando todo o protocolo da Covid, a gente recebe a Ellen Carvalho, que é organizadora de um evento que ela vai falar agora, que é uma live solidária, que contará com o cantor Márcio Santoro, que também já está aqui no estúdio, para cantar um bocadinho para a gente. Vai dar uma préviazinha, uma palhinha do que vem nesta live. Ellen, bom dia, seja bem-vinda, bom início de tarde, para a Casa Família Roseta, o evento. Tudo bom? Bom dia, Domingos. É um prazer estar aqui com você. A gente agradece a oportunidade que vocês estão nos dando para divulgar essa nossa live solidária. Essa live solidária acontecerá dia 6 de março agora, mas devido ao decreto, nós estamos aguardando uma resposta do poder público para que a gente possa realizar a semana que vem. Em respeito também às pessoas, né? Então, nós estamos aqui para convidar as pessoas que participem desse evento, que é para arrecadar dinheiro para a Casa Roseta. Nós estamos tendo apoio de empresários, muitas pessoas estão recebendo a gente com carinho, né? Onde a gente está indo, estamos recebendo brindes. Então, vai ser uma live solidária, assim, bem bacana, com sorteio de brindes. Vamos ter até leilão de objetos, né? Então, é assim, é uma solidariedade para que a gente também se divirta um pouquinho nesse momento tão difícil que nós estamos passando, né? Que as pessoas assistam de casa. O evento seria ou será neste sábado, às 8 da noite, horário de Rondônia, com o Márcio Santoro, mas pode ser transferido para a semana que vem, então, é isso? Isso, isso. Pode ser transferido para a semana que vem, né? Nós estamos no aguardo desse retorno, mas provavelmente não acontecerá, né? Mas não é certeza, mas vamos estar divulgando nas redes sociais. Ok, então põe na tela a promoção do evento, o cartaz do evento da Casa Família Roseta com o Márcio em destaque e as pessoas que também estarão junto com ele nessa apresentação, para que você tenha acesso ao Instagram e ao Facebook do evento, da transmissão, que será nas próprias redes do Márcio Santoro, e ali você vai saber se de fato estaremos assistindo ele neste sábado ou se vai ficar para a semana que vem. Márcio, tudo bem? Seja bem-vindo ao nosso SBT Rondônia. Prazer poder estar aqui e levar esse evento que é tão importante, né? E também cantar um pedacinho da música do Márcio Santoro, que o pessoal vai conhecer também. Maravilha, então, por favor, fique à vontade. Fazer esse convite. Eu acho que esse momento que é tão difícil, né? As pessoas já estão tristes em casa com notícias. Eu mesmo no Facebook a gente abre, ou é um amigo que faleceu ontem e perdi um tio também. Então está tão triste essa situação pra gente, né? É verdade. E a gente poder, assim, através da live, levar um pouco de alegria às pessoas, né? Então vamos ouvir um bocadinho do Márcio Santoro. No cartaz você viu que há outros artistas que estarão também na live, é muito legal. E durante esse evento você vai poder ajudar a Casa Família Rosetta. Já já a Ellen vai explicar como que a partir de agora nós já podemos ajudar diretamente. Márcio, é com você. Fique à vontade. Seja bem-vindo. Bacana. Essa música se chama Um Viajante. O pessoal pode conferir o clipe aí no YouTube, né? Legal, legal. E um coração sem direção Um errante pela estrada, um eterno viajante Sem fim, sem se entregar Sem conhecer O amor toca calor só vivendo em busca do prazer Mas te ver foi tão bom Algo em mim transformou Mistura de desejos sem saber Hoje eu sei que é você Com quem quero viver E pra vida seja eterno esse querer Só você e eu, né? Tudo aconteceu, é Num instante que eu te procurava em mim Só você e eu, né? O amor de Deus é Verdadeira a gente sente É pra valer Só você e eu Que letra muito legal Pra começar a sexta-feira Aproveito pra mandar um beijo Pra minha amada Glai Que tá assistindo ao programa E que tem tudo a ver, né? A paixão, o amor Só você e eu Estava à sua procura Você diz na letra, né? Isso E é isso mesmo Esse é um caso que se enquadra bem Na minha vida E na nossa novela mexicana Tão abençoada e tão apaixonada E tão abençoada por Deus mesmo Por falar em abençoado por Deus O trabalho da Casa Família Roseta É um trabalho abençoado, né, Helen? É E por isso precisa da ajuda da gente, né? Isso Precisa muito da ajuda de toda a população, né? Quando se fala em Casa Família Roseta Eu digo pra todos Que muita gente acha que a gente trabalha só com dependentes químicos, né? Nós temos nosso trabalho com dependentes químicos aqui em Porto Velho Em Ouro Preto Mas também nós trabalhamos com crianças com deficiência Ah, olha só Isso Temos um centro de reabilitação Que a gente atende crianças, né? Dentro, lá dentro da casa Com profissionais psicólogos, assistentes sociais, fisioterapia Dentro desse centro de reabilitação Nós temos uma piscina lá Que foi um projeto do Criança Esperança Que as pessoas dizem, não acreditam às vezes Que tem esse projeto aqui em Porto Velho Mas foi um projeto muito bonito, né? Que legal, que legal Isso E temos também o abrigo O abrigo que tem sete pessoas lá Esse abrigo que tá fazendo aniversário hoje Quero mandar um beijo pras meninas As cuidadoras que cuidam das nossas crianças lá Que lindo isso Crianças todas com deficiência, né? Trabalho maravilhoso vocês fazem Maravilhoso, é Como ajudar na live Antes dela e durante dela É agência, é Pix É acessar o Todos Somos Roseta Como é que funciona a ajuda diretamente, Helen? Então, pra quem quer fazer doação Você pode entrar nas redes sociais da Casa Família Roseta No Facebook e no Instagram, né? E quem quiser ajudar também na live Você pode também tá entrando pelo Facebook Fazendo algum contato Ou diretamente no meu celular Que é o 92550910 Pra live 92550910 Nini vai anotar A produção também E já vou pedir carona para o meu querido Renan Pra ele botar a equipe preparada Pra nós visitarmos a Casa Família Roseta E fazer uma matéria, uma reportagem bem legal Contando essas histórias E reforçando esse trabalho tão lindo Que levou o Márcio, inclusive, a se inspirar E fazer essa live Nas plataformas dele Pelo que eu vi ali No Insta e no Face Do próprio Márcio Santoro É isso, né, Márcio? Isso aí E a gente convida aí os empresários também Que queiram fazer parte do nosso quadro de patrocinadores, né? Que como a gente tem um custo alto de transmissão Equipe de áudio Pra poder fazer aí Esse trabalho Eu e a Helen, né? A gente saiu em algumas empresas Buscando aí parceiros Pra gente poder Tá fazendo essa parceria Onde a gente divulga durante a live O nome da empresa Então a gente convida os empresários aí Que queiram participar Entra em contato No contato aqui da Helen, né? E daí a gente pode Tá fazendo o contato aí Você tem ali um grupo Um timaço junto com você André Figueiredo Alex Toffman Carol Pass Pedro Jorge Alexandre Potência O Alisson Juan E o Adson E o meu grande amigo Que desde o Fala Rondônia Eu entrevisto E sou fã Com a sua harpa extraordinária Juanito Velar Juanito, meu irmão Saludo Tô com saudade do Juanito Gosto demais dele Vamos trazer ele no programa Hora 10 também Santoro Você vai dar mais uma cantadinha pra gente Mais um bocadinho Do teu talento A tua bela voz Helen, obrigado Deus abençoe vocês lá, tá? Eu agradeço E conto com a visita de vocês lá Faremos isso, também faço questão De fazer essa visita em breve Obrigada, minha Quero te visitar Visitar o pessoal lá Um beijão Pra todos os envolvidos Direto e indiretamente Com a Casa Família Roseta Parabéns pelo trabalho Digno Louvável Cheio de amor ao próximo Isso é muito bonito Que Deus dê força e saúde Pra todos vocês Márcio Canta mais um bocadinho pra gente Por favor Opa, mais uma moda Que tá aí no YouTube Pessoal curtir também Simprão top de Rondônia Nós só usa a calça apertada Bota da ponta quadrada Bem simprão Dinheiro Nós tem de monte Só que nós esconde Tudo embaixo do colchão Simplicidade é com nós Mas nós não perde pra playboy Simprão Mas nós é top Onde nós chega na parada da Ibope Caminhonete turbinada com pneu BF Onde nós chega a mulher A mulher A mulher